Buenos dias! Aqui já são oito e alguma coisa, e hoje eu e minha mãe a gente vai visitar a residência que eu vou ficar nos próximos meses. Eu só posso entrar em fevereiro, minha aula começa antes, mas só tinha vaga pra fevereiro, mas a gente vai conseguir visitar, então vamos junto. Esse é o look do dia, minha botinha, blusa e bolsinha nova. Mostra o seu look do dia. Chiquérrima. Agora a gente vai procurar um lugar pra tomar café, não sabemos se a gente vai tomar café aqui ou na rua. Nosso café da manhã, minha mãe pediu um donut e eu cookie. Dia de hoje tá assim, meu cafezinho, minha mãe tem gorrinho e eu não, então a gente vai comprar um guarda-chuva. A gente pegou o metrô errado, aí a gente teve que parar num lugar, eu não sei gente, foi uma das primeiras vezes andando de metrô. E a gente começou pegando o metrô errado, aí agora a gente desceu na estação serve e tem que ver como chega na residência. Bairro tranquilo, agora a gente tá tentando se achar. A gente desistiu do Google Maps e colocou no Waze. Tá muito frio. Acabamos de vir na residência, agora a gente vai dar uma volta no bairro que a gente não conhece. O que você achou da residência? Achei enorme. É muito grande. 300 quartos. 300 quartos. E o quarto pequeno que ele mostrou pra mim já tava ótimo. Eu acho que o meu vai ser um pouco maior. 300 quartos e 300 estudantes, né? Porque pode ter quarto e duplo. É, e pode visitar, o que é bom se eu fizer amigos na faculdade. Porque minha faculdade é 40 minutos lá. 40 minutos daqui. E uma unidade eu tenho aqui de ônibus e a outra de metrô. A gente vai tentar um dia desses pegar pra ver como é ir até lá. Chuvinha. Tudo calmo. Guarda-chuva. Bota molhado. Mare gelado. Mare gelado. Esse detalhe importante eu queria falar pra vocês. É quase 11 horas e não tem nada aberto. O pessoal hoje não quis trabalhar. E hoje é sexta-feira. Dia de semana. Eu não sei. Fala suas primeiras impressões do dia de hoje. Do dia de hoje? Ah, você tá num bairro calmo. É. Tranquilo. Várias moradias do estudantismo. Empresa e tal. Mas eu gostei bastante do domicão. Da atenção do moço da recepção. E acho que vai dar tudo certo. A gente veio nesse café aqui. E fala que o moço começou a falar inglês com a gente. Achou que a gente falava inglês. E aí a gente ouviu ele conversando em português. Basicamente o moço não acreditou que a gente falava português também. Porque a gente tem que soltar aqui. E muito gostoso. E é perto de onde eu vou ficar então. A gente tomou chocolate quente. Comer um docinho. Mas é mais de brunch esse lugar né. Tipo mais comida. Assistimos no metrô. A gente veio aqui na Apple. Porque a minha Apple Pencil não tá funcionando no meu iPad. Eu comprei ontem. Só que aparentemente o problema é no meu iPad. Porque tá funcionando em outros iPads. Só não no meu. E faz sentido porque eu testei a do meu pai. Também não entrou no meu. Só que o meu é novo. Então a gente vai ter que esperar assistência aqui. Alguns minutinhos. Vou ter que apagar todo o meu iPad. Pra conseguir conectar isso. Porque nenhuma Apple Pencil conecta no meu iPad. Não sei porquê. Essa Apple é gigantesca. Tem dois andares. É enorme. Olha, tem um monte de cachorro. Aqui é a Plaza Cataluña. Tem bastante lojas. E tá muito frio. E aqui é a Apple. E agora eu vou pro hotel encontrar a minha mãe. Olha que lindo. Tô congelando. Sem brincadeira. Congelando, congelando, congelando. Agora eu tô indo pro hotel sozinha. Primeira vez andando sozinha aqui. Em Barcelona. Meu Deus. Meu Deus. Não sei o que é o poder. Eu vou procurar um palicheiro de cachorro. Estávamos no Primo comendo uma pizza Demorou muito pra gente conseguir achar um Uber taxi Acho que tá vindo ali no caso É aquele ali? Essa traca é B É Então agora a gente vai Entrar no taxi Que a gente amou pelo Uber Esse é o look de hoje Que foi né Botinha Chegamos ao hotel Agora na nave